E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje é dia de teste galera, seguinte, hoje a gente vai fazer essa missão aqui que é aquela missão que o Frank ele tem, é, ele tem que ir naquela área de hispanos, né, recuperar aquela moto verde que no futuro ela se torna, né, a moto verde. A moto do Franklin e o Simeon até acusa o Franklin de roubar essa moto. Bom, todos nós sabemos que nessa missão, quando você não encontra ela, o cara pega a moto e sai, você tem que recuperar ela. Também é óbvio que quem deixou o cara escapar teve a missão fracassada, certo? Então a gente já sabe que se deixar o cara, é, se deixar o cara ir embora, a missão fracassa. Mas, 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 existe aquela pistolinha mágica que vocês já viram aqui no canal, que é aquela que troca de corpo. Eu posso trocar pro Lamar, eu posso trocar pro cara da moto. E se eu trocar pro cara da moto, o que que acontece galera? A missão não vai fracassar, certo? E os comandos aplicado pelo jogo, continua mesmo que eu esteja no corpo do cara. Então a gente vai saber se vai pra algum lugar, moleque. Sim, ele vai saber se o cara da moto vai pra algum lugar. Vai ser bem legal esse teste aqui. Então, primeiramente, eu não sei se eu tô habilitado aqui, que é a esqueminha da arma, né, de trocar de corpo. Ó, eu já tô com a, com a, com a pistola aqui instalada. Que é essa pistola aqui, ó. Pistola de combate. Cadê? Beleza, o importante é ter, ah mano, tá com as armas estranhas aqui. O importante é, é ter acionado essa parada. Eu não vou mostrar, porque provavelmente você já conhece. Galera, é o seguinte, se você joga um GTA V no PC, precisa de money, de grana, de dinheiro, pra poder comprar tudo no GTA, tudo mesmo. Você vai ter tudo no GTA. Achei que no Mods resolve o seu problema. Você tem pacote de 750 mil até 20 bilhões. E se você joga no Playstation 3, Xbox 360, também existe pacote pra vocês, beleza? Pra galera da antiga geração. E, você pode parcelar no cartão ou pagar no boletinho. Então, facilidades aí pra vocês. Enfim, tá aí tudo na descrição. Seguinte, vamos... O cara aparece lá no fundo, né? É, você vai ter que matar os caras aqui, véi. Tá pra ir pulando? Não, é muito lerdo isso aqui, véi. Vai, corre. Aí. Tem que ficar atento. Olha a cara do Franklin. Caraca, eu esqueci que eu tô... Sem vida infinita, véi. Mas se você quiser agressividade, ó. De agressiva. Vamos lá, vamos esperar ele aparecer. Eu acho que eu vou ter que coisar o tempo. Olha lá, olha lá, olha lá. Mano, nós só chegamos aqui pra um bote. E aquele outro m**** é lá. Boa. Eu tenho que esperar parar o tempo, galera. Senão, eu não consigo pegar ele. Então, esse é o cara, ó. Olha lá. Pra quem não conhece, esse é o cara que foge com a moto. Certo? E... Vamos ver se trocando pra ele... Eu vou controlar ele ou ele vai ficar controlando sozinho. Hum, meu amigo. Vai demorar pra trocar essa arma aqui, véi. Meu amigo. Pera aí. Acho que trocou. Dá uma acelerada aqui e aí trocou. Aí, 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 aí. Ó, aqui a gente consegue trocar pra ele. Oh! Ó, agora resta saber se é ele que... Se é eu ou ele que tá controlando. Nossa, a missão fracassa. Lamar foi abandonado. Nossa, mesmo trocando pra ele, véi. E agora o que que eu faço? E agora o que que eu faço, mano? Bom, será que se eu trocar pro Lamar... Funciona? A missão não fracassa? Caraca, véi. Você viu que eu não tava controlando ele. Vou tentar trocar... Vou tentar trocar... Aí, aí. Caraca! O Frank, ele... O Frank, ele foi embora. Vai fracassar. O Lamar vai ser abandonado. Ó, com o Lamar dá pra ir. Com o Lamar dá pra ir. O Lamar dá pra ir. Olha se ele ficou... Vamos ver, vamos ver. O Frank, ele não tá comigo, véi. Só que se abandonar o Lamar... A missão fracassa. A missão fracassa. Vamos ver, vamos ver. Ah, não tem nem como dirigir, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pendejo! Caraca, vou... Caraca, vou... É que o Lamar vai vir atrás de mim? Ah lá, ele vem atrás de mim. Não, 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 não veio. O cara tá sozinho. Ai, caramba, peraí, peraí, peraí. Eu troquei pro outro boneco. Parece que o... Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Eu troquei pro outro boneco, hein. Eu troquei pro outro boneco. Tá mandando voltar até o Lamar, velho. Vai fracassar a missão, quer ver? Caraca. Não, 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 não. Agora a gente vai saber, galera. Agora sim, agora sim. Ele tá parando no... No... No sinal, velho. Deixa eu tirar essa polícia. Agora, agora sim. Não bugou a missão, não bugou. Na verdade, eu buguei a missão. Ele tá xingando aí, velho. Ó, o Lamar não tá mais atrás dele. Não fracassou a missão. E aí a gente vai poder saber pra onde que ele vai. Ele tá xingando pra caramba ali, velho. Ele tá xingando demais, mano. Vamos pegar esse carro aqui. Aí. Para de xingar, velho. Ele fica de boa depois no trânsito. Eu tenho que tirar essas estrelas, mano. Ele tá parando em todos os sinais. Deixa eu tirar essas estrelas aqui. Enfim, a gente vai seguir ele. Tirar as estrelas aqui. Vamos seguir esse cabaço aí, mano. Enfim, a gente vai seguir esse cabaço. O que é isso? Galera, eu não sei o que aconteceu, ele ficou todo esse tempo, não andou muito né, não deu nem pra pegar muita coisa ele em outros lugares, ah agora ele andou, não era sinal, sinal, não tem nem sinal aqui véi, e ele fica gritando cara, fica gritando, fica xingando, ó, você tá xingando em espanhol né, esse aí foi em inglês eu acho, esse aí é inglês, e ele fica que nem... Aí ó, sabe que a gente consegue pegar essa moto? Eu não sei se ele... Ele tá andando como uma pessoa normal na rua, ó, certo? Não acelera muito, até dei uns tiros pra ver se ele ficava mais acelerado, mas não ó, ele fica andando como uma pessoa normal na rua, só que com essa diferença, ficou xingando, 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 xingando Olha lá, ó Será que se eu derrubar ele do... Vamos ver, vamos ver Caraca, malandro Eu tô com outro boneco Caraca, moleque Deixa eu levar lá Vou levar lá, vou levar lá Mano, pelo que eu entendi aqui A missão meio que prosseguiu, mesmo que eu tenha trocado de personagem, certo? E deixando até o coisa pra trás Acabei deixando... Nossa, mano Enfim, galera O que que aconteceu? Algumas missões acabam bugando, interferindo Nessa, pelo jeito, não interferiu É como se eu ficasse perseguindo ele Mesmo tendo com outro personagem Qual que aconteceu, né? Quando eu troquei pra ele Aconteceu de... Aconteceu de... De falhar a missão Fracassar a missão Mesmo tendo com outro personagem É, bugou o personagem, ó É, eu tô com outro personagem Loucura Mas enfim, galera Essa era a dúvida Espero que vocês tenham gostado E se gostou, clica no gostei Compartilha Se quiser Várias outras missões Eu consegui bugar Essa daqui Infelizmente não deu pra bugar Mas deu pra perseguir Mesmo não estando com o Lamar do lado, né? Que foi o que aconteceu no início Se gostou, clica no gostei Compartilha Se quiser alguma ideia Alguma coisa Talvez É... Ir atrás do Lamar Onde ele vai Aqui, ó Eu sinceramente não sei Se tem como fazer isso Mas quem sabe a gente faz Beleza? Fui!